Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e a Judite apresentou uma falha, não é uma falha de fato, o problema é que ela está com excedente de gás, eu estava com uma receita aqui que estava gerando mais gás, na verdade eu estou gerando mais gás do que eu produzo, se eu pegar aqui por exemplo, o final das receitas aqui, quando chega no estágio 3, nós temos ali 18 vezes 4, deixa eu abrir aqui, nós temos aqui 18 vezes 8 na verdade, 18 vezes 8, temos 144 de gás aqui produzido, nesse pedaço aqui, cada uma dessas receitas aqui, ela consome 36 e são um total de 8, reformador de hidrogênio, então aqui é 36 vezes 8, 36 vezes 8 dá 288, então é só metade, certo? Só que aqui, no de nafta aqui, que consome nafta, eu produzo mais 30 de gás por cada aqui, aqui, então aqui são 4 produzindo 30, eu troquei a receita daqui que produzia combustível, que não era necessário, que era um excedente de combustível que não fazia sentido e troquei por nafta também, então agora eu queimo o óleo pesado e mais hidrogênio que sobra lá de trás e eu produzo nafta e mais gás, então aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 12, né, mais 120, né, total, mais 48 aqui, né, então o total aí de 168, então tá com uma sobra braba, então é 168 mais 44, né, 168 mais 144, me dá um total de 312 e eu só tô queimando aqui, é 288, né, então é isso aqui, né, menos 288, a minha sobra, eita, é, a minha sobra aqui é de 24 de gás, é isso? Tá certo, né, tá certo, porque aqui é 36 vezes 8, né, tá certo, me enrolando tudo, 36 vezes 8, é isso mesmo, então tá sobrando 24 de gás toda hora aqui nesse sistema aqui, uma maneira fácil de eu lidar com isso seria produzindo mais hidrogênio, né, só que o meu buffer de hidrogênio aqui, ele já tá cheio também, esse aqui não tem problema que eu tô dispensando, né, eu posso até queimar esse excedente de hidrogênio, só que eu posso queimar ele de uma forma inteligente que é usando o... pra produzir mais hidrogênio ainda, né, porque eu preciso aqui do gás e do vapor pra produzir hidrogênio, só que a rece... Ah, não, tá certo, é hidrogênio, e aí o excedente mesmo do hidrogênio aqui eu deixo disponível pra fazer outras coisas, né, fora isso, eu também tô com uma sobra de nafta, tá vendo, tá começando a subir ali a sobra de nafta, porque eu tô produzindo nafta aqui, 18, né, e... e aqui eu tô produzindo... aqui é... 12 vezes 18, né, 96, aqui eu tô produzindo 96 de nafta, e aqui eu tô consumindo 96 de nafta, né, então aqui fica 1 pra 1, só que aqui eu tô tendo essa sobra agora de nafta, ó, de 18, né, vezes 4, tá me sobrando aqui agora 72 de nafta nesse sistema aqui, aqui, então isso aqui me gerou uma sobra de gás, né, de 24 de gás, e uma sobra de 72 de nafta, que eu preciso lidar com esses dois agora. A nafta eu já tenho um caminho certo pra ela, que é aumentar ainda mais a judícia pra produção de plástico, então eu tenho a sobra aqui, a nafta sai daqui e eu posso utilizar esse 72 pra produzir plástico. Então, se a gente for aqui na receita do refino de petróleo, aqui, ó, a planta de polimerização custa 12 ali de nafta, ó, então é 72 dividido por 12 vai me dar 6, né, eu precisaria de 6 fábricas aí de plástico pra manter rodando essa queima de nafta. Só que isso aqui para quando esse aqui para, né, quando o de gás aqui para, e tá tudo parado agora exatamente por causa do gás. Então eu vou pegar essa sobra aqui agora que eu tenho de gás e vou transformar em mais hidrogênio e começar a estocar esse hidrogênio excedente. O que que eu preciso aqui? Eu preciso só de uma, né, mais um reformador de hidrogênio, é, dá certinho, deixa eu só fazer a conta de novo aqui pra ter certeza, peraí, deixa eu fazer aqui fora aqui. Bom, é isso mesmo, a sobra aqui é de 24 de gás, né, que eu posso ou dobrar, né, uma, impulsionar uma dessa aqui pra não ter essa sobra de gás, né, ou eu posso de qualquer maneira ainda aumentar a minha, o meu estoque aqui de hidrogênio. Então só pra gente poder dar continuidade e a coisa não ficar parada aqui, eu vou aumentar a minha estocagem de hidrogênio. Só que eu vou fazer isso mais ou menos aqui, ó, vou deixar um espaço atrás e vou colocar aqui alguns armazenadores de hidrogênio. Um, dois, três, quatro, vai. Quatro armazenadores de hidrogênio aqui atrás, né, eu não tenho peças de construção pra pagar isso, mas um eu tenho, um eu consigo pagar. Enquanto o jogo vai rolando aí que eu preciso mexer em várias coisas, né, mas o mais importante é voltar a funcionar isso aqui. E aí daqui eu vou puxar um duto, que pode vir, não, puxei errado, pode vir daqui do cantinho, ó. Ele vai chegar por aqui, ó, queria que ele viesse por trás, por aqui, três de altura, ele vem aqui, alô, posso passar por aqui e por aqui. Ah, deixa assim, pô, claro que deixa. E aí ele vem até aqui e na hora que chega aqui ele vem pra cá, ó. Podia vir um bloquinho pra frente, né, aqui e aí ele vem em linha reta e encaixa aqui, ó, entrega rápido. E aí tirando o hidrogênio daqui, eu volto a queimar gás, porque tá travado aqui, porque o hidrogênio não tem pra onde ir, ó. É só por causa disso, porque a sobra de gás é pouca, não é tanto assim, né, 24 é pouco, mas a sobra de hidrogênio é gritante no final das contas. E aí começar a dar um destino pra esse hidrogênio já, já, mas o mais importante é fazer uns dois aqui, ó. Entrega rápido, enquanto isso vai aumentando ali a quantidade de peças. Então, aí é que tá o problema agora, a minha produção de peças de construção, ela tá meio que travada exatamente por causa do aço, né. Eu não consigo melhorar a minha produção de aço com isso aqui só. Eu tenho que fazer esse upgrade pra avo aí no aço, mas eu não quero fazer igual eu fiz do ferro aqui, ó. Eu não quero fazer dois, eu quero utilizar metade disso aqui, né. Apesar que isso aqui ficou tão bom que dá até dó, mas aqui, ó, a receita do aço nem é aqui mais, né, não é nessa aqui. Não, é ferro mesmo, né. Pera aí, Marcelo. Cadê aqui, ó. Aqui seria... Essa aqui, ó, fornalha de oxigênio 2 pra transformar 48, perco metade, né. Perco metade do ferro, é 1 pra 1. Essa daqui é uma fornalha pra cada, eu vou ter que fazer do zero de novo isso aqui. Não vai ter jeito. E fora isso, eu preciso fazer a de vidro ainda, mas o mais importante pra mim agora seria a de aço pra voltar a produzir peça de construção 3, igual gente grande, né, que o meu problema aqui tá sendo exatamente o aço. Ainda bem que não vai aço pra... O que aconteceu aqui com o meu carvão? Deixa eu ver aqui como é que tá a coisa aqui. Ah, tá, tão tirando ainda o carvão, beleza. Ainda bem que não vai aço na manutenção, né, só vai ferro, cobre, borracha, inclusive borracha já deve estar daquele jeito, né. Até pausei aqui, ó, 1, 2, 3 buffer de borracha, eu pausei os 3 últimos, tá, só deixei uma rodando, caso precise. E aqui no ácido também, ó, pausei tudo, deixei só uma rodando, certo? E aqui na produção do fertilizante deixei rodando aqui, porque se não sair daqui o hidrogênio, né, se o hidrogênio não for embora daqui, não continua a produção do fertilizante, né, que eu dependo aqui de tudo funcionar, né, pra que seja produzida a água ácida, pra que ela vá pro stripper e o stripper produza a amônia pra eu poder... Então é tipo um ciclo, né, não tem como fugir desse ciclo. E no final das contas, essa sobra toda de hidrogênio que tá vindo pra cá, eu tenho que utilizar ela de alguma outra forma. Queimando numa... numa fornalha... na fornalha não, no... Como é que é o nome? Já tá um lado... devia tá um pro lado isso aqui, né. Queimando num... numa caldeira, que seja. Né, e depois ir pro vidro. Mas o mais importante aqui agora é mexer com essa BPzinha de aço, né. A ideia aqui do meio aqui é basicamente a mesma. Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu arrancar isso aqui fora. Sai fora. É... é difícil... Tá, aqui é porque eles tão fazendo chão. Então enquanto eles vão jogando terra aqui... E esse aqui é o de carvão, que já tá vindo carvão lá de cima, né. Então acredito que tá tudo certo. Tem carvão aqui, tem carvão nos buffers. Deixa eu ver lá na parte da geração de energia. Tem carvão aqui e tem carvão aqui. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. O resto tá tranquilo. Produção aqui, ó. De cloro, sal, né. Vamos ver o vidro aqui como é que tá. Tá produzindo meia boca, mas tá. Eu até deveria, acho que de repente, dar um... Dar um bust aqui na produção de vidro. Ou talvez no aço, né. Pra ir produzindo peças de construção. Acho que no aço é melhor. Vou dar um boost aqui, ó. Dessa forma. E tirar desses aqui, né. Remover o impulso, remover o impulso. Porque isso aqui tá fazendo os tanques de nitrogênio. Vou dar uma dobrada aqui na produção de... De aço. Pra enquanto eu for desenvolvendo a BP ali, eu vou ganhando aço pra ir produzindo as peças de construção aqui. Porque tá embaçado. E aí o meu unit. Deixa eu ver como é que tá aqui. Os decretos. Eu tô com o decreto de carga. Ó, ainda tô com o decreto de combustível. Nem faz sentido. Já era pra ter tirado faz tempo. Os decretos populacionais, muita comida, ok. Bens domésticos eu tô entregando só o suficiente pra manter o meu unit positivo. E de resto tá tranquilo. Né. Tá trazendo petróleo. Aqui, só deixar rolar que não tem problema não. Deixa eu ver se eu tô com o decreto de saúde feito. Se não tiver, eu faço de novo. Apesar que tem 318 trabalhadores. Não, não vou fazer não. Deixa assim por enquanto. Vamos lá. Vamos brincar aqui. Deixa eu pegar aqui minhas BPs aqui. Cadê o ferro brabo? É esse aqui, ó. Eu vou fazer uma de aço. O aço brabo agora, né. Então, esta parte aqui. Eu vou tirar inte... Mano, eu deixo assim ou não? Putz. Duvida cruel, hein. Porque ela vai ficar grande. E de qualquer maneira, eu vou ter que mudar esses buffers aqui, né. Porque o aço ainda vai entrar outra coisa aqui. O ferro mantém assim. Tá, vamos tirar... Isso aqui vai mudar, né. Essa área aqui não tem mais, ó. Essa área aqui pode sair fora. Sai fora. Esta área aqui eu vou ter que tirar inteira também. Pode sair fora. Depois eu refaço ali. Porque a coisa eu colo outra BP do lado e refaço, tá. Não precisa ficar com medo não de tirar as coisas do lugar. Que depois é só você colar outra BP e pegar o que você quer, só. Certo. Então, aqui, pra derreter o ferro, tá tudo ok. Certo? As saídas aqui também, né. Que vão trazer pra cá o material também, tá tudo ok. Eu só vou mudar agora alguns detalhes. Isso aqui é o que traz o... Certo? Tira aqui. E aqui, tira aqui, que é o que traz a escória. Deixa retinho aqui. E deixa retinho aqui. Não faço a mínima ideia do que eu vou fazer agora. Mas eu sei que isso aqui tem que sair dessa forma. Porque aqui é um pra um. Aqui é um pra um. Se eu puxar aqui e segurar o shift, eu acho que tira tudo, né. Não. Ficou ainda ali dentro. Sai você. Ah, isso aqui tem que ficar, Marcelo. Burro. Isso aqui fica. Dessa forma. Fazer um lado e depois eu copio pro outro, né. É isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Aqui já tá com forno 2, que produz 48. Então, eu preciso da... Daqui, ó. Da fornalha de oxigênio. Então, vai aumentar muito essa VP. Né. Vai entrar por aqui. Eu posso encaixar aqui? Posso. Vai caber uma ao lado da outra? Uma. Pior que vai, hein. Se eu inverter aqui, já fica 2 oxigênio junto ali, ó. Duas. Inverte aqui. Ficam os dois juntos ali também. Três. Inverte. Quatro. Inverte. Cinco. Ok. Ok. É um pra um, tá? Então, não tem por que ficar fazendo gracinha. É de 48, ele produz 48 e bola pra frente, gente. Não tem muito o que reclamar, não. Aí, eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, nós estamos falando de cinco vezes dezoito. Noventa de oxigênio. A produção de oxigênio, separador de ar, produz 36. Eu preciso de pelo menos três. E ainda tem uma sobrinha de nitrogênio. Né. Então, vai ser obrigado três dessa aqui. Caso você tenha dúvida, tá? Nunca se esqueça de entrar no... Na visualização e ver o que que tem sobras, o que pode ser bom pra você, o que não pode. Porque é que nem aqui, ó. Se você vê aqui... Não os consumidores, né? Os produtores. Nos produtores aqui, não tem jeito, mano. É o separador de ar mesmo. Eu não tenho o que fazer. Então, eu vou ter que botar três aqui e vai ter uma sobrinha de oxigênio. Paciência. Só que onde é que eu vou botar esses caras? Eu tô levando tudo pro mesmo lado. Então, isso quer dizer que, obrigatoriamente... Aqui são entradas e aqui são saídas. Se eu ligar essa saída aqui no final dessa aqui, ó. Vai tudo a exaustão pro mesmo lado. E aqui a gente tá falando de mais 36 de exaustão. Estamos falando de mais 36 vezes 5. É 180 de novo, né? Então, vixi, Maria. Não vai ser brincadeira não isso aqui. Duto. Tem que ser pelo menos um de altura, porque tem que sair o material ali por baixo, né? Um de altura. Ele vai vir por aqui. Peraí, peraí. Dá pra ir pelo meio, Marcelo? Opa, opa, opa. É. Aqui, malandrão. Ih, peraí. Tem que dar um picotinho antes aqui, ó. Porque senão ele não entende. Ele tenta ir direto. Tem que fazer isso aqui, ó. E aí, agora sim, lá. Uma. Duas. Encaixou como uma luva. Duas. Três. Aí a última vem pra cá, né? Deixa eu encaixar aqui, pô. Aí, pronto. Tá bom. Três. Nem precisava ser a última, né? Nem precisava ser a última. Mas tá bom. Não tem problema, não. E agora sobra a frente pra eu dar a entrada de oxigênio por cima. E aí, ainda sobra uma área aqui, lateral. Deixa eu ver. A próxima aqui. Seria aqui, ó. A máquina de fundição resfriada. Deixa eu dar uma olhada como é que é o layout dela aqui, que eu nunca lembro. É, eu não posso encostar. Porque senão ela não deixa eu dar a entrada de água. Deixa eu pensar aqui como é que eu coloco isso aqui. Acho que eu vou ter que dar dois de distância de qualquer maneira. Só que eu não posso fazer dessa forma aqui, ó. Eu tenho que virar pra cá ela. Porque senão ela vai bater de frente com a entrada do oxigênio aqui depois, ó. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Uma aqui. Ah, que filha da mãe. Não cabe. Eu não vou... Pera aí que eu vou mudar isso aqui, Nascinho. Pera aí. Tá. Se eu colocar aqui e virar ao contrário, a entrada da água fica toda por um lado só. Vamos tentar assim. Uma. Hum, vai ficar de frente com a saída, com a entrada da água ali e a saída do aço. Não sei que eu vire ela ao contrário. Não, também não vai dar. Tô falando aqui de 24. Ah, a saída aqui é 24. Então é 24 vezes 5. 120. É exatamente o que o negócio transporta, né? Então eu posso sim fazer assim, ó. Não é um pra um. Na verdade é um pra um, sim. O que eu tô pensando aqui é o seguinte. Se eu fizer dessa forma aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu não consigo passar por aqui, ó. O material. Porque eu sempre vou ter que voltar. Tá, peraí. Canal de fundição. Carrega 120. Certinho. É o que ele carrega. É o que eu preciso aqui. Por mês, né? A não ser que eu já plugue. Peraí. Se eu deixar com o F selecionado, eu consigo passar pela frente, né? Ó. Se eu fizer assim, ó. Aqui pra cá. Se eu apertar o F aqui, ó. Ele pula. Isso aqui, eu acho. Como é que faz pra ele pular? Não pula, não tem distância pra pular. Ele já tinha pulado. Então, é aqui, ó. Vai ter que ser por aqui. Tem que ser por aqui, assim, ó. Vamos ver se vai funcionar. E ele finaliza lá atrás. Esse aqui vai plugar aqui. Eu quero todos pra mesma direção. Aqui. Aqui. E aqui. Faz algum sentido fazer isso? Não, porque eu poderia plugar direto um no outro, né? Porque o rate é um pra um. Então, fazer isso aqui, na verdade, eu tô gastando mais. Você é burro, Marcelo. Faz sentido isso aqui. Tira tudo. Né? É só eu dar uma ajeitada aqui. Tá. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui mesmo. Eu só vou mudar aqui, ó. Porque eu quero saber aonde eu vou encaixar o oxigênio nisso aqui. Provavelmente, eu vou passar o oxigênio aqui por trás pra enganchar nos dois ao mesmo tempo aqui, ó. Então, a produção de oxigênio... Separador de ar é grande essa bagaça. Ficaria mais ou menos aqui, assim, ó. Posso botar um aqui. Assim. É, e o terceiro eu ia pra onde, né? Tem que ser mais um, porque senão eu não consigo passar ali, porque eu tenho que tirar o hidrogênio daqui com a torre. Um, dois, três. Onde eu põe esse cara? Oh, dúvida cruel. Tá, peraí. Não faz sentido pôr três, porque eu tô vacilando aqui nas ideias. Se três vai produzir com sobra, quer dizer que cinco vai produzir exatamente o que eu preciso. Porque aqui a gente tá falando de trinta e seis vezes cinco, que dá cento e oitenta, que é exatamente o que eu preciso pra dez fornalhas. Então, eu preciso de cinco desses caras aqui, ó. Então, não faz sentido eu separar. O ideal é que eu coloque ele depois, no final, no que sobrar de espaço, eu coloco essas cinco aqui, ó. Eu sei que eu vou passar elas por trás aqui. Né? Então, isso vai ser líquido e certo já. Então, esse daqui volta pra cá. Eu só não sei ainda como é que eu vou usar essa área aqui. Se eu deixar dois de espaço, acredito que seja o suficiente. Então, pra ficar alinhado, eu vou puxar isso aqui pra cá o máximo que eu puder. Vai ficar assim, ó. Aí, acho que assim tá bom. Tá bom. Tá vendo? Às vezes a gente vai fazendo as coisas e não presta atenção. Aí, tava na cara aqui, né? Esse aqui pluga aqui. Esse aqui pluga... Aqui. Esse pluga aqui. Esse pluga aqui. E esse pluga reto aqui. Certo? Fazendo isso dessa forma. Hum... Podia puxar pra cá pra pôr o armazenamento de água, né? E eu deveria fazer um armazenamento de água só. Porque o consumo de água aqui é 12. É 12, não é pouco, não. Vou ter que mudar de novo. Vou puxar pra cá. Deixa eu arrancar aqui tudo. Deletar isso aqui. Vou colocar o armazenamento de água desse lado. Eu procuro sempre colocar o... O material bruto de um lado só. Pra que todas as entregas sejam feitas de um lado só. E toda a retirada seja feita do outro lado. Essa é sempre a minha ideia quando eu vou fazer uma BP. Se der pra fazer, eu faço. Se não... Aquele abraço. Então, a minha ideia é essa aqui. Certo? Aqui é... Importação ligada. Água. Mantenha cheio. Essa é a ideia. Aí, agora vamos ver onde é que eu consigo encaixar esses caras nessa brincadeira aqui. Seria mais ou menos isso. É, ficou ao contrário do que tava, né? Se eu virar ao contrário, a água fica pro lado de lá primeiro e pode me atrapalhar. Então, é melhor aqui mesmo. Se eu fizer isso assim, é provável que eu consiga puxar aqui com um de altura. Até o final. E vamos ver se eu consigo espetar aqui... Um duto, um pra cada. Parece que não vai ter problema. Dá até pra puxar pro lado aqui pra ficar mais legalzinho. Um aqui. Um aqui. Tem que ficar de olho porque pode ser que pegue na saída aqui, ó. Se eu colocar aqui, vai atrapalhar a saída ali embaixo, ó. Então, tem que pôr desse lado aqui agora. Aqui. Esse ficou de frente, filha da mãe. Tá, mas ele vai pra que lado? Peraí, acho que dá sim. Não, não dá. Ele vai ficar exatamente na frente, ó. Peraí, deixa eu plugar os canais de fundição e vamos ver o que que dá pra fazer. Esse aqui já tá ok. Esse aqui tá ok. Esse aqui tá ok. Esse aqui tá ok. E esse aqui vai lá do outro lado. Acho que é isso mesmo, né? E aí faltou um duto. Tá vendo, ó? Olha o rolê que ele dá porque ele não consegue plugar lá embaixo. Mas não tem problema, tá? Pode ser aqui mesmo. Aqui e finaliza bonitinho aqui, ó. E esse final aqui não tem. Aí, ó. Tá saindo, hein? Água direto. Refrigerado. E já sai o aço aqui na frente e pronto. Retirada sempre por um lado só. Essa é sempre a minha frase do dia, né? Seria mais ou menos isso aqui. Pra manter a mesma reta, ó. Dá até pra pôr aqui, ó. Um e dois. Deixa eu ver aqui o meu carvão, o que que tá acontecendo, né? Parece que o carvão não tá aguentando não. Mas é que os buffers também estavam vazios. Acho que eles tão enchendo esse segundo buffer aqui, ó. Aí, ó. É por causa disso aqui que tá... O carvão tá regando, porque o outro deve tá cheio. É, mais ou menos. Aqui tá tudo pausado mesmo, de propósito. Certo? Aqui tá tudo ok. Tudo ok. A frota tá ok. Eles tão tirando o material daqui já, ó. Pra aumentar a minha vila. Então, tá certo. Eu posso trocar mais alguns caminhões. Tá? No próximo update vai ter troca automática de caminhão. Então, você vai poder simplesmente clicar no caminhão. Ele volta pra garagem e já volta como o outro caminhão. Não vai precisar sucatear, tá? Deixa eu sucatear mais dois aqui pra já fazer a troca. Que tá acabando meus caminhões azuis já. Como é que tá a frota aqui, ó. Só tem mais 21 caminhões azuis. Então, muito bem. Sempre é bom voltar e dar uma conferida, tá? Pra ver como é que tá a situação da sua base. Deixa eu ver como é que tá a retirada aqui. Tem muito carvão ainda pra retirar aqui nessa área, tá? Então, eu tô meio que tranquilo. Deixa eu botar pra retirar aqui, ó. E aí, ele já pega toda essa área aqui também, ó. Pronto. E aí, não tem erro. Como é que tá aqui a extração? Deixa eu ver aqui, ó. Tem dois, quatro, seis, oito, nove caminhões. Acho que eu vou trazer um dos grandes pra cá. Uma escavadeira grande e um dos grandes. Acho que vale a pena fazer aqui um remanejo aqui, ó. Tira uma escavadeira grande e um caminhão grande. E manda lá pra cima. Manda pra cá. Deixa eu fazer um remanejo aqui. Eu ia ter um botãozinho pra teleportar pra torre, né? Apagava um unit ali. Certo. Voltando. Esteira granel. Não é granel. Esteira plana. Aqui vai ser produzido... 24. Então, tem que ser esteira plana 2. Não vai dar pra fazer isso que eu quero, né? Já era esperado. Na verdade, até dá. Se eu puxar pra frente aqui, ó. Se eu puxar este cara aqui pra frente... E eu plugar... É que eu tenho que remover isto aqui, ó. Eu nunca lembro como é que faz pra fazer isto aqui, mas eu acho que eu tenho que fazer isto aqui, ó. Eu puxo este pra cá. E aí eu puxo este pra cá. Tá vendo? Aí ficou marcado ali, ó. E agora eu venho puxando. Puxa aqui. Puxa aqui. Eu acho que não precisa pôr a esteira aqui. Se eu tirar esta aqui, ela já fica. Vamos ver. É isso mesmo, ó. E aí agora eu consigo puxar este aqui e encostar aqui, ó. Certinho. Aqui é isso, tá? Aqui é isso. Agora a gente tá falando aqui... De uma saída de 360 de gás de escape de cada lado. Bruto. O negócio aqui é bruto, bruto, bruto. 360 de gás de escape. Estamos falando de duas desta daqui, ó. Pra dar conta. Fora a água, né? Mas a água eu consigo puxar lá do armazenador principal, lá na frente. A água eu vou conseguir puxar daqui. Eu vou terminar um lado que depois eu só copio, tá? E colo. Deixa eu só tirar estes caras daqui. Então, aí... Tá o detalhe agora, né? A gente já sabe que colocar um... É... Baseado nesta BP aqui. Já sabemos que é muito, né? Dois armazenadores aqui, ó. Um armazenador deste grande, pros dois lados é o suficiente. Né? Porque eu consumo muita escória. E mesmo se eu não consumir, vira aterro. Então, eu acho que vamos... Nesta direção. Vamos nesta direção de um armazenamento a granel. Mais ou menos... É que ele não dá pra centralizar ele, tá? Nesta BP aqui, porque ela é ímpar. Tá vendo? Não tem como. Poderia até usar o armazenador a granel pequeno. E aí, eu posso fazer, tipo, uns... Um... Dois... Três. Que seria aqui no final escória, né? E aí, três, seis, nove, um K aqui de escória. Né? Que a ideia é realmente não ficar essa escória. Porque eles ficam tirando o tempo todo. Não sei se é arriscado. Eu acho que não é arriscado, viu? Acho que não é arriscado. Não custa nada tentar. Vou puxar aqui já, ó. Escória daqui pra cá. E escória daqui pra cá. Certo? E é bom que até deixa a BP mais barata, né? Porque esses armazenadores grandes são caros. Cada um custa 180. Peça vermelha. Dá pra puxar mais um ainda por causa da distância ali. Mas provavelmente eu vou acabar mudando isso aqui, tá? Vou acabar mudando. Fazenda de frango não há comida suficiente. Ah, essa aqui, ó. O que aconteceu aqui que travou tudo? Tem carne de sobra. Aqui eu tô produzindo carne com o restante. Tava produzindo salsicha aqui. Tem sal. Não tem farinha. Ah, é verdade. Eu tirei a parte de cá, ó. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou deletar tudo isso aqui. E o que sobrar aqui... Deletar tudo isso aqui, ó. Não tem mais por que eu manter tudo isso aqui, tá? E já é passado. Pode tirar tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Pode tirar. Aí. Vai tirando. Depois eu me viro. Tem um pouco de tofu aqui. Deixa eu tirar esses frangos aqui. Não tem pra onde mandar se remover. Beleza. Mas eu já vou livrando população aqui. Que essas coisas estavam aqui à toa. E aí eu já posso ir mudando. Ah, eu pausei essas fazendas aqui, ó. Então tá tranquilo. Essa daqui é de milho. Ok. Pode deixar rolar. É... Fertilizante tá ok. Tá entrando fertilizante aqui normal. Beleza. Aqui também tá. Então tá tudo certo. Eu poderia dar um boost nessa aqui de milho. Pra aumentar minha produção de etanol. Porque eu vou fazer plástico lá na BP, né? Inclusive eu tô fazendo aço já pra mudar pra isso depois. Então aqui... Vou mudar aqui pra milho. E milho. Certo? E vou dar um boost aqui. Fertilizante. Prioridade 1. Importação. Manter cheio. E aqui dentro 140%. Pode meter bronca aí. Tá vendo? Tem que ir olhando esses detalhes aí, mano. Ó. Ó a minha saúde. E eu tô com o decreto de saúde, não tô? Ou não coloquei? Não, não coloquei não. Ah, eu não coloquei porque eu falei que eu tinha muita população, né? Acho que não precisa não, viu? Vou tirar. Deixa morrer uma galera aí. Não tem problema não. É bom que eles comem menos, tá? Não se preocupa não. Você só tem que se preocupar quando você quer manter a população. Ó, se eu tô com 417 trabalhadores sobrando. Quando eu for botar essa BP pra rodar aí as coisas mudam. Mas eu preciso terminar ela primeiro. Mas tá quase pronta já aqui. O grosso aqui já tá feito, né? Vamos lá. Vamos continuar ela aqui. Deixa eu só ver o hidrogênio lá como é que tá na Judite. Aí, tá vendo? Deixa eu fazer mais um aqui e mais um aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Ele vai sempre manter desse jeito aqui. Porque tem 24 de gás a mais nesse sistema. É impressionante, né? Como é que o negócio funciona. Tipo, tem 24 de gás a mais aqui. E esse 24 de gás vai ficar o tempo todo entupindo a minha entrada de gás. A não ser que eu faça um reformador de hidrogênio fora daqui da BP só pra tirar isso. Ou então que eu dobre a produção de um desses reformadores, tá? Se eu impulsionar um desses reformadores, aí eu começo a gastar esse gás e ele começa a zerar igual o demais. Fica 0 a 0, né? Mas aí agora já foi. Deixa rolar. Escavadora não tem combustível, mas eu tenho caminhões entregando combustível, né? Cadê a escavadora? Tá chegando agora. Tá chegando agora. Aí, pronto. Abasteceu. Ufa. Me assusta não. Certo, beleza. Essa fazenda de frango anunciando aqui que não tem comida, a gente já sabe que é mentira. Agora, deixa eu pensar aqui, ó. Então, a única coisa que falta aqui é a entrada do oxigênio, certo? Os produtores de oxigênio, eles são... O separador de ar, ele é par. Então, teria que deixar... Seria mais ou menos assim a ideia. São cinco, né? É difícil colocar cinco dessa forma. Seria mais ou menos assim, ó. Um, dois, três e quatro. E o quinto faz como? Não dá nem pra pôr o quinto no meio aqui, porque ele é par. Olha, a gente sempre tem que lembrar que isso aqui não vai estar trabalhando o tempo todo no rate máximo, viu? Isso aqui só vai produzindo talo mesmo quando houver necessidade. Então, eu acho que eu vou deixar dois pra cada. E aí, o que eu faço? Eu acho que eu vou deixar dois pra cada mesmo. Tá? Libera esse nitrogênio aí no ar. Tá? Existe uma maneira muito mais eficiente de trabalhar com esses separadores de ar. Fazendo, né? Linhas de nitrogênio e linhas de oxigênio e utilizando elas onde precisa. Mas eu realmente, eu não... Eu não vou cair nessa armadilha, tá? Eu não vou cair nessa armadilha, não. Porque você economiza a quantidade de pessoas. Porque vão seis pessoas trabalhando e vai eletricidade também, né? Então, não é um negócio que você ignora simplesmente porque são seis de população. Mas você sair colocando isso aqui à toa pela base. Que nem, por exemplo, lá na Judite eu acho que tem seis, não é? Lá na Judite. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. E todo o oxigênio tá indo embora. Aqui, ó. Produção de oxigênio vai embora. Poderia tá utilizando esse oxigênio lá na fornalha de... De aço? Poderia. É isso que eu tô falando pra vocês, que eu não tô fazendo por pura preguiça mesmo de tentar achar uma maneira melhor de fazer isso. Mas eu acho que aqui vai dar bom. Ó, vou puxar aqui, ó. Puxar esse oxigênio. Ele entra aqui por baixo? Não, mas poderia, né? Não tem problema, não. Vem daqui. Aqui eu vou subir ele. Por que ele deu essa curva aqui? Dois de altura ele não vai? Não, não vai. Não tem problema. Vou puxar ele até o final. Até aqui, ó. A hora que chega aqui... Olha lá, ó. Me respeita, pô. Aqui pra cá. E daqui pra cá. É isso que eu tô falando, ó. É disso que eu tô falando. Certo? A água tá vindo de lá pra cá também. Então é uma água que a gente vai utilizar direto desse reservatório aqui. Porque pra cá... Mano, tá ficando grande demais esse troço. Vou ter que cortar pela metade mesmo. Tá ficando absurdamente grande. Eu vou fazer ela grande assim. E aí depois, na hora que você for usar, você usa só o que... Só o que você quiser usar. Né? Você corta ela pela metade e usa só metade dela. Porque ela é bem simétrica. Então você consegue arrancar o pedaço dela inteiro aqui assim, ó. Sem problema. Não vai te atrapalhar em nada. Só vai ter que mudar aqui em cima os buffers aqui. Mas isso é fácil de fazer. Né? Mas eu vou fazer ela dobrada assim. Porque é só aqui, ó. Vão dois desse aqui, ó. Dois purificadores de exaustão. Será que cabe aqui, ó? Um. E dois. Nossa, cabe certinho. Cabe certinho. Então, a exaustão, ela vai pro lugar aqui. Peraí que o jogo me deu uma trollada aqui. Que eu não queria que eu pluggasse aqui, não. Tira aqui. Ela vai pro lugar aqui. E a da mãe, ela não vai deixar eu... Peraí que ela vai deixar assim. Só puxar isso aqui um pouco mais pra trás. Não, realmente ela não deixa por causa dali do negócio ali, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou puxar ela pra cá primeiro, ó. Com dois de altura. E aí eu consigo pro lugar. Peraí, dá pra ir mais um pra frente. Peraí. Por que que ela não quer? Pode ser assim? Pode, né? Porque a água vai ter que voltar pra cá de qualquer maneira. Então eu vou voltar um pra trás. Aí, ó. Aqui. E daqui pra cá. Será que sobra espaço pra entrar com... Sobra. Tem espaço aqui por cima aqui, ó. Então, a entrada de fumaça. Certo? Tá, e esse enxofre aí? Como é que nós vamos brincar com ele aqui? Que nós vamos produzir 12 de enxofre. Se produzir tudo, né? 12 de enxofre. No misturador, estamos falando ali de... Enxofre calcário. Eu consigo puxar o calcário de algum lugar aqui, ó. Esse cara aqui é o último. O calcário, ele sairia daqui de trás, ó. É, falei que eu ia ter que tirar isso aqui? Deixa eu arrancar isso aqui. Depois a gente volta. Isso aqui. Arranca. E arranca. Certo? Porque esse calcário... Ele pode vir até aqui. E daqui ele vai pro misturador pra virar... Vai dar um jeito nisso aqui. Pera aí. O vapor aqui vai ser produzido 48. Que eu precisaria de duas dessa daqui. Mas aí o rate de... De acúmulo é menor, né? Esse aqui eu perco metade da massa. Esse aqui eu perco 25% só. Então a torre grande sempre é melhor. Mesmo que ela não use tudo. E aí eu tô falando de deixar uma torre dessa... Escondidinha aqui no canto. Na verdade um pra cá. Porque tem que voltar os canos. Ó, ela ficaria aqui. Um cano sai daqui pra cá. Um cano sai daqui pra cá. Essa água sai daqui. Ó, porque eu deixei ela um pouquinho pro lado. Ela vem até... Aqui. Eu não consigo colocar ela em nenhum lugar aqui. Por causa desse cano aqui ficou alto, né? Mas não tem problema não. Eu plugo daqui pra cá. Esse é o retorno, tá? Eu preciso fazer uma... Pera aí que eu preciso colocar aqui uma coisa. Pera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, não me atrasa não. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Aqui eu vou ter que fazer uma... Uma verificação aqui, ó. Achei que tava perto do final já. Tem que fazer uma verificação aqui. Na verdade eu vou colocar ela aqui. É aqui... Tá aqui, ó. Hum... E aí como é que eu vou tirar esse... Eu não consigo puxar uma esteira. Tá vendo? Ela fica na frente ali do... Quer ver, ó. Na verdade ela não ficou na frente. Ah, ficou sim, ó. Droga, eu não consigo tirar o CO2 desse jeito. Pra cá eu não consigo. Se eu puxasse o CO2 pra trás... Deixa eu inverter esse cara aqui, ó. Inverte e gira. Seria assim. Mas aí fica ao contrário. Fica ao contrário a entrada da água. E aí o vapor sai lá por trás. Aí é muito ruim. Tá, calma aí. Aqui vai caber a torre grande pra dispersar esse... E aí ela cabe, ó. Filha da mãe, né? Só pra me deixar nervoso. Nem pra não caber, né? Não, ela tem que caber que é pra 72. Tem que ser o Duto 2, pelo menos. Ela nem vai deixar construir. Tem que tirar ela da... Opa! Tirei coisa errada. Tirar a torre daqui. Fazer o Duto 2. Pra cá. Opa! Aqui. Arrancar... Ah, Marcelo. Aqui. Arrancar esse cano aqui, ó. E colocar a torre agora aqui. Beleza. Saída de CO2 garantido. O problema da torre aqui é que eu não consigo voltar... Com o cano do vapor, né? Da água, quer dizer. Não consigo... Ah, consigo sim. Certo. Só que o problema real aqui... Eu vou ter que mudar tudo isso aqui, mano. Desse jeito aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Vou arrancar tudo isso aqui. É pra parar. Arranca tudo. Arranca isso aqui. Ai, mano. Que saco. Das outras vezes foi tão mais fácil. Tá. Vamos lá. Se eu colocar esse cara aqui... A água vai chegar por aqui, ó. Então, se eu colocar esse cara aqui... Um aqui... E o outro aqui. Um de frente pro outro. Utilizando pelo menos o vapor. Certo? Dessa forma... Eu coloco a torre de resfriamento... Aonde? Dá pra colocar a torre grande aqui atrás? Pior que dá. Porque eu acho que eu não consigo chegar nela lá com a tubulação. Vamos ver. Se essa vem pra cá. Essa vem pra cá. E essa vem pra cá. Essa é a distância mínima que eu vou conseguir plugar o vapor. Caramba, vai ficar faltando tão pouco pra colocar a torre aqui dentro. Ó. Deixa eu tirar os caras do oxigênio daqui. Mudar aqui essa área aqui. A entrada do oxigênio eu já sei que vai ser aqui, ó. Calma aí que a gente chega lá. Esse cara aqui também não faz sentido ele estar aqui. E aqui... Ah, tá. Aqui é a entrada do oxigênio. Ó. Porque aqui é o seguinte. O distribuidor ficaria mais ou menos aqui. Porque aqui vai ter o restante da água. Nossa. Olha o rolê que tá dando esse negócio aqui. Por que você tá dando esse rolê, filha? O cano tá passando bem na frente. Se eu puxar esse cano um pro lado. Aqui ele vai direto. E aí daqui eu plugo ele aqui, ó. Certo? Vai chegar a água na fundição resfriada. E aí o retorno do vapor vem pra essa torre de resfriamento que ficaria aqui. Na verdade aqui. Na verdade... Aqui mesmo. Essa água tem que voltar... Ai, meu Deus do céu. Eu tô me enrolando tudo nisso aqui, mano. Essa água tem que entrar aqui de volta. Bom, uma coisa é certa. Uma vem pra cá. E a outra vem pra cá. E aí só falta dar o retorno da água com prioridade da torre. Se eu puxar pra cá... Eu consigo puxar... Essa esteira granel por aqui. Ele não deixa. Só se eu fizer assim, ó. Olha lá. Assim ele deixa, ó. Tá. Gostei disso aqui. Pera aí. Volta aqui de novo. Onde você tinha... Aqui. Gostei disso aqui. Fica... Aqui. Certo? E esse aqui entra... Daqui pra cá. Beleza. Daqui eu já dei uma saída pros dois. Misturador industrial ficaria... Aonde ficaria? Pior que ele cabe exatamente aqui, ó. Pra dar uma entradinha pro lado aqui. Ele é quase feito pra isso, ó. Se eu colocar ele aqui... Aqui eu sei já que é... Que é calcário. E isso aqui viria pra cá. Na verdade dá pra tirar mais um. Isso aqui viria pra cá. Assim. E a saída aqui... Voltaria pra cá junto com essa aqui, ó. Olha a perfeição desse troço. Só que eu acho que ele não passa aqui por cima, ó. Passa sim, pô. Ele passa aqui. Esse aqui engata aqui? Hum... Engata, engata. Aqui, filho. No de cima. Aqui pra cá, não vem? Ele não encaixa. Pera aí. Deixa aqui. Acho que o problema é essa subidinha aqui, ó. Mas eu acho que ela é obrigatória. Por isso que não tá deixando... O que que tem no caminho aqui que não tá deixando encaixar aqui? Ah, a rampa que vem lá de baixo. Tá. Então, pera aí. Aqui pra cá. E daqui. Aí, ó. Assim. Com a saída aqui no meio. Nossa, essa aqui tá difícil, hein? Acho que eu nunca passei por tanta dificuldade pra fazer uma BP. Tirando a judite que ela não contou, né? A receita aqui é... Desliga tudo. E... Escore. A saída da água volta pra cá. Com prioridade de entrada... Aqui. O problema disso aqui é o seguinte. É que pode demorar um pouco pra essa água chegar aqui. Talvez em tupo. Mas eu acho que não em top, não. Aqui eu não preciso pôr prioridade nenhuma pra fora. Só prioridade de dentro aqui, ó. É porque aqui vai tá entrando água o tempo inteiro. Então, toda vez que não tiver água aqui... Vai ficar entrando água aqui, ó. O que eu posso fazer é aplicar as entradas estritamente uniformes. Aí vai entrar sempre na mesma quantidade. É uma possibilidade. As saídas eu não preciso aplicar, não. Mas a entrada eu preciso. Bom. Acho que é isso, né? E aí pra manter aqui... A tal da simetria... Teria que ser assim, ó. Um aqui. E um aqui. E aí esse cara aqui... Ele pluga aqui. E esse aqui pluga aqui. Dessa forma. E aí aqui é duas torres. Aqui. E aqui. Acho que é isso, né? Bom, até daria pra colocar três aqui agora dessa forma. E esses caras aqui ficaram com a entrada... Dá até pra pôr eles de volta aqui, ó. Aí, ó. Coisa linda de papai, hein? Ficou coisa linda de papai, hein? Só... Então, o hate não vai ficar bom por causa do oxigênio. Mas eu acho que não precisa. Não precisa. Ficou muito forte isso aqui. Ficou absurdamente forte. Tô pensando em tirar a metade já e deixar só aqui, ó. Mas já que eu comecei... Copia. Espelha. E cola em cima. Tem que colar certinho aqui. Acho que é aqui, ó. Assim. Certo? Aqui já tá configurado. Exportação, importação. Aqui desliga. É uma receita só. Cola nos quatro. Aqui desliga. Aqui desliga importação. Liga exportação. Aço. Manter vazio. Copia e cola. Copia e cola. Acho que é isso. Desliga as exportações. Aqui no final é score, é manter vazio, importação, desligado. Essas daqui desliga tudo. E aqui... Desligado, desligado. Desligar, desligado. O resto já tá tudo configurado que veio da outra BP. Acho que é isso, galera. Hum, deu erro aqui, ó. Deu erro aqui. O que é que aconteceu? Por que é que não entrou as... O que aconteceu? Será que eu colei um pro lado? Não, não colei um pro lado, não. O que aconteceu aqui? Ah, não tirei aqui, ó. Que susto, mano. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui, ó. Olha isso, olha isso. Agora dá pra colar. Cadê? Aqui, ó. Putz, que susto que eu tomei agora. Pera aí. A entrada é o contrário, né? É assim, ó. Uma. Só que aqui é invertido, né? Pera aí, Marcelo. Não vai fazer caquinha, não. Tira isso aqui de volta. Deixa eu pegar por essa aqui, ó. Que é padrão. Essa aqui entra aqui do lado, aqui é... A de exaustão. Aqui, ó. Exaustão, certo? Então, aqui é oxigênio. E aqui é exaustão. Aqui é oxigênio. E aqui é exaustão. Aí, pronto. Agora tá certo. O susto que eu tomei agora. Bom, pra construir isso aqui, eu preciso de... 5 mil peças vermelhas. Né? Dá pra diminuir isso aqui pela metade, é claro. Certo? Mas eu acho que ficou bom. Acho que ficou bom. Né? Pra esse episódio aqui não ficar muito longo, vou finalizar ele por aqui. Né? O mais importante era fazer essa BP. Botar ela pra funcionar, vai ser bem tranquilo. Só preciso juntar as pedras de construção. Agora é só acelerar o jogo, né? Porque eu deixei o jogo lento pra não... Pra não dar zica. Mas a ideia mesmo desse episódio aqui era montar essa BP. Porque a de... A de vidro e a de concreto, eu acho que vai ser... A de concreto nem tanto, né? Porque a de concreto eu vou... Ainda tem a bitoneira 3, mas eu não posso usar. É, a bitoneira de concreto 3, eu ainda não posso usar. Que precisa de peças de construção 4. Vai ter que ser com a 2 mesmo. Né? E o próximo... Produção de cimento já é a gás, já. Provavelmente hidrogênio, né? Então... Não foi de tudo perdido, não. Mas tá bom, galera. Finalizar o episódio por aqui. Botar esse cabo aqui pra funcionar assim que eu tiver as peças de construção. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.